Ok, bem-vindos ao 15º vídeo sobre o C Sharp. Continuamos a ver como é que podemos organizar os objetos nos formulários e neste caso vamos fazer uma breve análise destas ferramentas que se encontram aqui disponíveis na barra de ferramentas no modo Design. E para isto temos aqui estes três botões, nada melhor. Eu vou aqui desorganizar propositadamente os três botões e reparem o seguinte, se eu selecionar estes três comandos a maior parte destas ferramentas fica ativa e elas permitem-me fazer alinhamentos dos comandos neste caso. Eu vou inclusive ainda torná-los diferentes em termos de tamanho para que esta experiência seja mais interessante. Então, nós temos três objetos completamente diferentes eles têm tamanhos e larguras diferentes, neste caso alturas e larguras e se eu selecionar os três comandos, estas opções ficam então ativas. A primeira, permite alinhar pela esquerda, isto é, eu vou carregar aqui e automaticamente os comandos ficam todos alinhados pelo lado esquerdo. Se eu pretender alinhar de outra forma, temos obrigatoriamente aqui as outras formas de alinhar, alinhar ao centro, alinhar à direita podemos alinhá-los todos pelo topo e neste caso eles vão ficar todos encostados aqui assim, o que não faz grande sentido. Podemos fazer esta experiência se colocarmos aqui os objetos alinhados desta forma e os selecionarmos e depois colocar alinhar ao topo e eles automaticamente ficam alinhados pelo topo. O mesmo acontece alinhar ao centro e alinhar pelo fundo, não é? Se nós pretendermos que determinados objetos, neste caso por exemplo estes três botões tenham a mesma largura, então é só selecionar os três objetos e vamos carregar aqui e automaticamente eles irão ficar com a mesma largura. O mesmo acontece com a altura, neste caso se clicarmos aqui eles ficam todos com a mesma altura. Esta tecla daqui executa estas duas operações em simultâneo. Continuando a abordar as ferramentas, existem depois aqui dois conjuntos de ferramentas muito interessantes e que nos permitem também continuar a trabalhar no modo de organização. Eu vou aqui colocar os botões em alturas diferentes vou alinhá-los aqui pelo lado esquerdo e reparem no seguinte, vamos aqui primeiro falar destas quatro que aqui estão esta ferramenta que aqui está e que diz Make Vertical Spacing Equal permite fazer com que entre os comandos que estejam selecionados seja definida uma posição, um espaço entre eles igual. E portanto se eu fizer um clique nesta tecla reparem o que acontece, automaticamente o esquema dos comandos neste caso dos botões é organizado de forma a que eles fiquem com a mesma distância entre si. Podemos usar ainda este botão para aumentar a distância entre os comandos ou então reduzi-lo, não é? Portanto nada de muito especial e podemos até inclusive remover o espaço entre os comandos e eles ficam ali todos praticamente agarrados uns aos outros. O mesmo acontece com esta secção, mas neste caso eu vou aqui selecionar os comandos eu posso redimensioná-los em simultâneo, desde que eles estejam selecionados eu posso redimensioná-los e reparem que todos eles são afetados pelas minhas operações e neste caso vamos aqui colocá-los propositadamente uns ao lado dos outros mas a distâncias diferentes. O que acontece na horizontal é exatamente aquilo que acontece na vertical. Reparem, temos aqui então esta secção, eu posso clicar aqui e ele vai colocar os objetos todos a uma distância semelhante posso aumentar essa distância dos objetos ou posso encurtá-la ou posso mesmo fazer com que os objetos fiquem todos juntos uns com os outros. Tendencialmente quando estamos a trabalhar por vezes há uma certa tendência a esquecermos que existem estas ferramentas que nos podem ajudar bastante a organizar o espaço do formulário mas realmente se tivermos em conta que elas existem elas podem facilitar e acelerar muito o desenho da nossa forma.